Olá meninas, tudo bem? Agora Maria Cristina aproveita a onda quando vai fazer um vídeo que se prepara, que faz a maquiagem, que se apronta para fazer mais vídeos meninas para estar postando para vocês e vou aproveitar que acabei de fazer o vídeo mostrando a bolsinha da Ipsi que eu recebi eu vou fazer um vídeo mostrando como coloca aquele, aquele, ai meu Deus como é que eu vou dizer o nome disso aquela rosquinha que a gente faz aquele coque no cabelo, ok? que é muito interessante, diferente, já comecei a testar meninas para ver tem aqui esta, este elástico e é muito interessante meninas eu vou tentar fazer como eu vi no folheto explicativo e espero que dê certo então vamos lá meninas o cabelo estava um rato aqui atrás e Maria Cristina vai ter que prender o cabelo aqui em cima então para fazer, pego uma trilhozinha e prende aqui em cima será que está certinho? não existe, tá? pega o cabelo enrola e vai, ó até chegar no fim fecha fecha e vai, ó com a mão cobrindo toda a rosquinha até fechar lá, ó pega aqui aquele elástico que ele está, olha aqui aqui puxa e prende em cima e fica, ó incrível tem que ir fechando depois pega aqui o spray e e e e aqui e e e e e E está pronto Está vendo meninas como é fácil Se vocês gostaram Por favor, cliquem no gostei Comentem, compartilhem E se inscrevam no meu canal para ajudar Um beijo grande para todas vocês Fiquem com Deus e bye bye